Bom dia, com essa mesinha linda, aqui tapioca, suco detox, do lado algumas frutas, biscoito, coloquei esse trilho lindo que é lá na minha loja e é isso, vamos tomar café. Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal, começando pra vocês mais um vlog, e hoje é um vlog de um dia comigo, aqui com o marido, a gente vai aproveitar muito esse dia, começando que a gente está indo pro treino, sim gente, muito foco, muita determinação e vamos que vamos, né? Então, quem quiser conferir esse vlog, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Música Gente, já tomei meu banho, me arrumei, fiz uma make básica e agora eu vou estender a roupa que eu coloquei pra lavar e pegar também os vasinhos com as minhas plantinhas, né? Os meus temperinhos, aqueles que morreram, porque a gente vai lá pra minha avó, isso mesmo, vamos lá pro sítio da vovó, visitar eles, eu vou aproveitar pra levar os vasinhos pra replantar, porque lembra que eu mostrei pra vocês em algum dos vlogs passados? Pegou praga, gente, morreu tudo de novo. Aí eu vou pegar e vou replantar lá, pra dessa vez ficar bonito e não pegar praga. Então eu vou estender a roupa aqui rapidinho. Pronto, aqui eu vou lavar a roupa de banho, né? Toalhas. Vou colocar aqui o sabão e o amaciante. Música 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 Gente, já tô aqui no carro com o meu amor ali. E a gente tá indo agora pegar os meus priminhos. Minha tia também vai. A gente vai passar o dia lá com a vovó. E é isso. Gente, olha a minha pink. Nossa, toda de rosa. Olha o Gilão, que coisa mais linda. Ah, que lindo. A Teteli, meus amores. Música Ai, meu Deus. O que você tá fazendo? Agora o Jalucas é a polícia. Ih, não. Ele é muito bravo pra ser polícia. Música Ó, já vê? Você coloca a areia, ó. Aí coloca a areia. Música Aí coloca. Música Gente, chegamos aqui. Os meninos já estão brincando ali, ó. De bola. E eu vou pegar as minhas plantinhas, né? E vou lá pra horta. Começar a plantar. Olha como o céu tá hoje. Tomara que não chova, né? Tá com umas nuvens. Cara de chuva. Mas aqui tá gostoso. Aqui tá mais fresco do que na cidade. Na cidade tava, tipo, mais quente. Agora tá mais fresquinho. Treinando. Vai, João. É o que tem, né, João? Nosso Deus. Como ele bate com isso. Ele vai ser jogador de futebol. Né, João? É a Teté contra o Leandro e o João? É. Eita! Olha lá. E ó, esse aqui é o meu hotelã. Morreu todo. Aí eu vou pegar os novos e vou replantar. Essa daqui é a minha cebolinha. Está muito fina. Não tá legal. Aí a vovó tem várias aqui, ó. Então eu vou pegar as mais grossinhas dela. É manjericão. Acabei de plantar. Trouxe a pazinha. Trouxe também a tesoura. Trouxe o vazinho. Então eu vou pegar as mudinhas pra plantar. Essa aqui é a horta da minha avó. Acho que eu descobri o problema, gente. Muita raiz pra um potinho pequeno. Olha só. Aí parece que ele meio que sufocou, né? E morreu. Tem que ter mais espaço. Eu vou plantar aqui mais em casa. Vou ver se eu passo pra um vaso maior. Estou aqui com a minha avó. Oi, gente. Minha neta. Muito feliz que ela veio me estar comido. Então vamos combinar, né, avó? Pra gente poder gravar o vídeo de culinária. Vamos. Né? Ela vai ensinar várias receitinhas pra vocês. Tchau. Parou. Que isso? Não perde essa marinha, né? Estamos indo embora. Agora tá só eu e o Leandro. Os meus priminhos com a minha tia ficaram. Depois eles vão embora com o meu tio, né? E é isso. Agora esquentou muito, gente. Abriu um sol. Nossa, um sol forte. Parece verão. Tipo, ninguém fala que tá no inverno ainda. Foi ótimo. Curtimos bastante com a família. Aproveitamos a vovó. Foi muito legal. Cheguei agora no mercado. Comprar umas coisas que a gente tá precisando. Gente, tá aí uma maçã que eu gosto. Essa verdinha. É muito boa pra fazer detox e pegar frutas. Pronto, gente. Fizemos as compras, né amor? E agora a gente vai pra casa. Comprei no mercado, ó, legumes e frutas em geral. Comprei também um alface. Já tem um vídeo no canal mostrando como que eu faço a higienização dos alimentos. Também como que eu organizo. Tudo certinho. Vou estender agora a roupa que eu coloquei pra lavar aquela hora que a gente foi pro sítio. E o bom é que já sai praticamente seco, né? Ela torce bem. Coloquei aqui os temperinhos que eu trouxe. Ó, aqui é hortelãzinho. Já vou aguar pra ver se ele se adapta ao vazinho. Eu trouxe duas mudinhas, porque caso uma morra, né, tem outra. Aqui a cebolinha. O outro hortelãzinho. Aqui, gente, é o manjericão. Eu plantei as florzinhas, né? Como se fosse semente, que tava sequinha. E plantei um raminho. Vamos ver qual que vai nascer. Essa florzinha, que ela tá abrindo todinha. Olha que linda. E apareci, tomei meu banho, me arrumei, fiz uma make básica aqui. E agora a gente tá indo pro encontro de casais. Acabamos de chegar em casa. Foi uma delícia o encontro de casais. Eu não filmei porque, assim, gente, o encontro de casais é pra gente aprender, né? É um investimento no nosso casamento. Então eu tirei esse momento pra aprender mesmo. Ouvir com atenção, pra colocar em prática depois, né? Porque é bom a gente aprender com os mais velhos também. Então foi uma delícia, a gente conseguiu aprender bastante. E agora chegou aquele momento que eu sei que vocês estão aguardando. Como prometido, né? Cada vlog eu vou estar intercalando. Um vlog eu vou fazer um tour por algum lugar aqui da minha cidade. E outro eu vou fazer um tour mostrando uma das alterações que nós fizemos aqui no nosso AP. O ano passado, pra quem não acompanha ou tá chegando aqui agora, né? A gente chegou a fazer o tour pelo apartamento depois que a gente fez a reforma. A gente fez a reforma em 2015. E a gente fez o tour completo de como que ficou o ano passado, final do ano. Vou só deixar o link aqui abaixo pra vocês. E aí, gente, pro Natal a gente acabou alterando várias coisas aqui. Questão, assim, mudar o ambiente, trocar o móvel ali. Não teve, assim, uma alteração super gritante. Foi mais a questão do Closet Studio, que eu vou contar pra vocês em um próximo vlog. Mas a gente alterou e deu uma diferença, querendo ou não, né? A gente troca a disposição de um móvel e faz uma diferença tremenda. E aí vocês pedindo bastante pra eu compartilhar. Então eu combinei com vocês a cada vlog tá mostrando um cantinho, né? Uma das alterações. Eu já mostrei pra vocês como que ficou o nosso quarto, depois que a gente colocou a penteadeira. Que não assistiu, vou deixar o link aqui abaixo. E hoje eu vou mostrar pra vocês a nossa sala de estar. Que antes das alterações era uma sala de jantar com sala de estar. A conjugada. A gente alterou. Não que a sala não estivesse linda. Ficou do jeito que eu queria, realmente. Só que o ambiente aqui, ele é pequeno. Então não suportava muitas pessoas. E a gente às vezes recebe um número maior e não ficava tão bacana, sabe? Não dava uma comodidade que a gente esperava. Então a gente decidiu transformar a sala de novo em uma sala somente de estar. E agora ela ficou assim, perfeita. Pra gente receber as pessoas em casa. Pro nosso estilo mesmo. Pro nosso jeitinho. E eu vou mostrar pra vocês agora como que ficou. As modificações da sala ficaram assim. Nós tiramos a mesa de vidro com luz de cristal. E trocamos por esse sofá branco maior. Que é o que ficava antigamente no closet studio. E agora só fica ele. Tiramos também o sofá aberto. E essa é a visão geral que vocês têm da sala agora. Ficou somente uma sala de estar. O home nós envelopamos. Colocamos o espelho como eu mostrei pra vocês no vídeo de decoração. Vou deixar o link aqui abaixo pra quem não assistiu. E ficou assim, bem clean do jeitinho que a gente gosta. Bom, como vocês conferiram, houve mudança, né? A gente alterou aqui o sofá. Que antes era o sofá bege. A gente colocou esse aqui. Que ficava no closet studio. Que é um sofá maior. Ele é de couro branco. E a gente tirou a mesinha com o lustre. Que tinha uma mesinha de vidro. Que depois vocês vão ver melhor em próximos vlogs. Aonde que nós colocamos ela. A disposição ficou ótima. Ficou mais ampla. Acomoda muito bem. Um número maior de pessoas. E recentemente eu gravei um vídeo pra vocês de decorando a sala. Que nós alteramos, né? O nosso painel aqui do home. E transformamos ele em um novo painel. Ficou super legal. Então quem não assistiu, vou deixar o link aqui abaixo. Eu vou deixar também o link do tour de como era antes. Pra vocês entenderem, tá bom? E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado de passar esse dia aí comigo. Tenham gostado de acompanhar um pouquinho. E se vocês gostaram desse vídeo, já dá o seu like. Clique em gostei. Quanto mais vocês clicarem. Mais eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. Mais eu posso estar grama do vlog pra vocês. Mais eu posso estar compartilhando um pouquinho das mudanças da minha vida. De tudo que acontece. E se inscreva também no canal que tá chegando aqui agora, tá? Só clica aí em inscrever-se pra você me acompanhar. Nós temos quatro vídeos por semana. Terça, quinta, sábado e domingo. Então todos esses dias nós temos vídeos novos por aqui. Aí você se inscreve pra receber as notificações, hein? Me sigam também nas redes sociais. E é isso. Muito obrigada por me assistir. Em breve eu volto com mais vlogs pra vocês. Me beijinhos. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau! Tchau!